E aí pessoal, aqui é a Paloma, eu estou jogando nas ranqueadas, eu voltei a jogar nas ranqueadas para poder subir a minha liga, e aqui agora eu estou enfrentando esse abigueio, que é a jogada dos brutamontes, dando meu pilão. Esse abigueio aí está complicado, meu irmão. Segura o meu mapa aí, o alpão de urso. Eita! De novo isso? Quer ver que vai dar de novo, a cambalhota. Viu, está nítido, toda hora ele fica pulando. Está indo sozinho? Eu estou olhando aqui, parece que essa pessoa, eu já joguei, já enfrentei. É uma pessoa que toda vez que eu jogo, quando perde, desiste, não dá o remete. O importante é jogar e vencer. Ah, querendo me agarrar também. Eita! Pronto, já deu. Aí você errou, né? Gente, eu preciso... Calma aí. Ah, eu ia dar o meu golpe, não deu tempo. Não deu tempo. Agora é o final. Eu vou para cima. Poxa vida, me enganou. Vai. Eu vou bem... Na sua cara. Vai, ZNF! Fica no seu lugar. Segura! O especial da furia! Só mais um pouquinho! Morre! E é isso aí, pessoal. Eu já estou me despedindo, porque eu sei que esse personagem não vai dar remete. Deixe seu like, se inscreva no canal e deixe nos comentários. Que eu vou sempre responder, assim que possível, todos. E eu agradeço. Até mais, tchau! Tchau!